Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxy Not Included e, mano, como prometido, vamos tentar com 200 duplicantes, tá? Por que eu tô falando tentar? Porque, mano, 200 duplicantes é um bagulho insano. Dar 100 já é difícil, né? Mas é controlável, né? Deu pra ver que é controlável ali. Mas 200 duplicantes é insano, é insano 200 duplicantes. Mas vamos ver. Provavelmente os duplicantes vão morrer sufocados, porque, mano, não vai ter como produzir essa quantidade absurda de oxigênio. Eu vou tentar, tá? Eu tô na sequência aqui do desafio passado, né? Não testei, não fiz nada, mas dessa vez vamos fazer diferente. Como é um negócio extremamente complexo e tal, eu ativei alguns mods, né? Mods mais básicos, tá? O mod do Mauro, né? O Closet Material e o que mais? O mod de Blueprints, né? Pra facilitar, né? As construções, porque, pô, ficar refazendo tudo de novo na mão, né? Pra 200 duplicantes, tá de sacanagem, né? E o mod do No Manual Delivery, né? Pra não fazer entregas manuais caso eu desabilite, tá? De mod ativado só tem esses três, certo? Não tem nenhum mod manual nem nada, é só esses três mods mesmo. Então, vamos começar aqui um novo jogo, certo? Sobrevivência e vamos no asteroide clássico mesmo, né? Padrãozão, que ele é grande e tal, precisamos de espaço, né? Desta vez, eu vou desabilitar os traços de história de novo, tá? Vou desabilitar, não utilizarei de novo os traços de história e vou desabilitar também os pacotes de suprimento. O resto eu não vou mexer mais mais nada. Então, a seed é essa. Vamos dar um rolê aqui nas seeds. Pronto, essa seed aqui tá bom. Todos os traços de história desabilitado e vamos iniciar. Não tem muito o que falar aqui nesse início, não, né? Nesse início aqui é jogar conversa fora. Eu quero fazer um marco aqui pra, se caso não der certo, retorna desse mesmo ponto, né? Então, qual que é a minha ideia aqui? Dessa vez, é claro, eu vou utilizar pausas, né? Vou utilizar todas as mecânicas que estiverem ao meu alcance mais. Deixa eu só ver aqui. Aqui não preciso mexer em nada. Aqui, ó, 200 dupes. Toma. 200 dupes. Embarcar. Aqui não adianta mexer não, mano. Vai entrar mais 200 aí e seja o que for, seria um dos que eu escolheria, com certeza. Começamos bem, tem bastante minério perto. Isso é muito bom, isso ajuda. Ok. Pausa. Por que que eu estou pausando aqui? Porque eu sempre pauso, é claro, no início, né? E porque eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer aqui um marco do que nós vamos trabalhar. Deixa eu primeiro entrar nas rotinas aqui. Vamos adicionar mais 4 programações. 3, 4, 5, certo? Na primeira programação aqui. Tudo vazio aqui também. Vou esvaziar tudo e depois eu só mudo, né? Os duplicantes de lugar. né? Porque eu vou dar um save depois de todas essas configurações feitas. A seed foi aleatória, né? Então, certo? 5 programações. Beleza. Deixa eu desabilitar aqui a desinfecção de germes. Os duplicantes perdem muito tempo fazendo isso e basicamente aqui no início seria isso, né? Deixa eu só fazer as prioridades aqui. Atacar muito alta, suporte à vida muito alto, alternar muito alto e o restante de tudo muito baixo. E a gente vai configurando depois, aos poucos, as necessidades. Muito baixo, muito baixo, muito baixo, muito baixo, muito baixo, tudinho aqui, né? Quer dizer que eles vão fazer, mas se eu colocar qualquer outra coisa em outra prioridade, eles vão fazer primeiro e ativar aqui a proximidade. Pronto, com a proximidade ativada, vamos inserir 200 duplicantes agora. Segurar o CTRL aqui, aqui no meio mesmo e tome. Vamos lá, até 200. Calma aí que já volta. Pronto, 200 duplicantes. Pô, um autoclicker agora ia fazer diferença, viu? Deixa eu já remover isso aqui. Porque o negócio foi louco aqui. Ih, até cansou o dedo de tanto clicar. Deixa eu dar uma olhada aqui em volta. A alga tem o suficiente aqui perto. O metal é muito importante aqui no início, porque eu preciso fazer as construções, né? Então esse metal aqui já vai me ajudar bastante, principalmente na geração inicial de oxigênio, que eu acho que vai morrer duplicante sufocado. Agora eu vou fazer aqui as configurações das rotinas. Eu preciso passar 40 duplicantes para cada rotina, né? Para não ter problemas aí na parte principalmente dos banheiros. Então eu vou passar aqui 40 para cada rotina e aí eu já volto. Pronto. Fiz aqui as alterações, já aproveitei e já fiz também ali a parte do... É... das prioridades, né? Já mudei ali a parte das prioridades. Então aqui eu separei, ó. 40 duplicantes para cada rotina, né? E na parte das prioridades eu já mexi ali para deixar já cada duplicante ali, cada macaco no seu galho, né? Quanto melhor o duplicante for para fazer alguma coisa, já deixa disponível já. Tá vendo? Já mudei aqui os traços também para a gente ter uma certa agilidade. Vamos ver o que tem de bom de duplicante aqui? Apertar o J e vamos ver como é que estão aqui os trabalhos. Será que tem engenheiro mecatrônico dessa vez? Ah, tenho. Tenho. Tenho dois. Dessa vez eu tenho dois. Caramba, pouco duplicante especializado, né? Um de cada aqui nas artes, ó. Um na pecuária? Sacanagem. Um na pecuária? Sacanagem. Dois agricultor e bastante escavador. Um traço sempre vem bastante, né? Um traço que ele é recorrente, né? Mas tá bom, ok. Vamos lá, vamos começar a delinear essas brincadeiras aqui. O que eu posso fazer aqui para iniciar? Vamos atrás desse metal aqui já para começar a construir a parte da geração do oxigênio. Então eu vou abrir para cá e abrir para cá. Assim. Certo? E aí eu vou abrir para cá com 4 de altura. E deixa ele derrubar um pouco de material para a gente poder... Ah, não. Posso construir com o material mais próximo, né? Mas eu acho que quando não tem material nenhum próximo, eu tenho que depois passar o caneco do Mauro. Mas eu já posso, por exemplo, marcar aqui, ó. Que eu vou trabalhar com escada aqui. Escada aqui. Dessa forma. Depois eu troco para a poste de bombeiro, né? Agora eu estou podendo pausar, então eu posso... né? Brincar um pouco mais aí na parte da... De definir a minha base. Aqui. Ah, então aqui eles vão escavar. Escavei demais. Até aqui. E até aqui. E aqui eu vou escavar também. Certo? E seria interessante já liberar esse oxilito aqui. Mandar esse oxilito para o chão. E aí eu posso usar esse bloco aqui também com o material mais próximo. E vamos dar uma soltada de pausa para ver qual vai ser a reação deles aqui. Já nesses primeiros... Já vai cair aí, né? Né, Arudo? Fia da mãe. Olha, vai quebrando ali. Vai liberando o material, mas... Tá vendo, ó? Não tem nenhum material próximo para fazer a entrega. Aí que entra o caneco do Mauro. Agora eu passo o caneco do Mauro. E aí tudo fica com o material mais próximo que tiver. Olha lá. Aqui no caso agora... Ué? Não tem nenhum? Arenito. Beleza. Olha, é doido para se matar aqui, ó. Todo mundo pulou. Preciso derrubar logo esse... Aí, ó. Tá vendo? Tudo que tá marcado aqui é que não marcou o material mais próximo. Aí conforme eles vão escavando, já vai ficando disponível para construção. E aí já vou abrir essa área aqui também, ó. Quatro. Eu preciso derrubar logo esse oxilito aqui para que solte mais oxigênio. Olha, os peidão já. Nossa, acho que não dá nem para começar esse desafio, mano. Acho que não dá nem para começar. Eles já estão já... Arregando já, pô. É... Tem mais oxilito aqui. Já vem em linha reta para cá. Onde tem mais oxilito? Aqui não tem. Tem aqui em cima, mas eles precisam chegar até lá ainda. Pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Não tem mais oxilito aqui, mano. Não tem. Não tem. Eu vou fazer o seguinte aqui, então. Vamos tentar desenvolver alguma coisa aqui para esses caras terem respiração. Vou fazer assim, ó. Quatro de altura. Vou colocar os difusores nas pontas. E aí eu ponho... Para cada difusor eu ponho uma rodinha. Que não é o suficiente, né? Eu sei disso. E... Na verdade eu vou mudar essa rodinha mais para a esquerda, né? Porque aí depois eu posso trocar para uma bateria grande. Um gerador aqui. Duas baterias. E o cabo. Certo? E aí escava essa parte de cima. E passa blocos... Na parte de baixo. Com o material mais próximo que tiver. Aqui. E aqui em cima eu faço a mesma coisa. Mas ali em cima eu já posso usar este cara aqui, ó. Tirar uma foto. Aqui. Ó o modzinho já ia vindo para... Ajudar a nós. E aqui, ó. Certo? Ficou marcado aqui para o elemento mais próximo. Porque ainda não tem... Ah, agora tem. Agora eu já posso passar o caneco do Mauro aqui, ó. Passa o caneco do Mauro aqui. E aqui. Isso vai dar bom. Eu preciso que eles subam, tá? Preciso que eles subam e liberem esses oxilites aí. Preciso de alga. Cheio de peido já na tela. Várias comidas sendo liberadas. Mas, mano, não sei se vai ser possível ou não. Espero que ninguém caia nos buracos. Ficou o buraco aqui, né? Tira aqui essa planta aqui, gente. Tá me atrapalhando. Se construir aqui é humilde, ó. Aqui e aqui. Aí vocês são humildes. Ficou bem em cima do gerador aqui, ó. Bora, bora, bora. Escava, escava. Já vai escavando aqui também, ó. Vai escavando aí atrás também. Escava aqui. Quatro também. Vai embora. Ali eles já estão escavando. Pode escavar aqui, ó. Vai liberar o oxilito ali. Bota esse bloquinho aqui. Prioridade máxima. Aqui é oxigênio para 20 duplicantes só aqui, ó. Só nessa brincadeira aqui é só para 20. Então, talvez, se eu tirasse uma forte, eu vou pausar de novo. E aí a próxima seria aqui. Aí, é... 20, 40. 60. 80. 100. 120. 120. 140. Vou focar aqui no meio o oxigênio, né? 140. 160. Tá, vamos começar assim. Porque aí eu preciso ainda pôr o chão, né? Puxa o chão aqui. Aqui não precisa. Aqui não precisa. Aqui não precisa. E aqui precisa. Estou focando já. O que eu falei? O que eu falei? Vocês estão presos, né? Aqui, ó. O que é que vocês não escavam aqui mesmo preso? Ninguém caiu ainda. Não. Eu passei o fio, né? Passei. Aqui eu preciso colocar chão. Tem duplicante preso? Não. Estou esfocando ainda. Não! Não faz isso comigo. A água aqui. Seca, seca. Escava. Logo no lugar onde ia fazer o oxigênio. É bom que já fica engarrafado aqui, né? Na hora de produzir barra de lama. Inclusive, é uma ótima ideia isso aqui. Eu não tinha parado a pensar nisso. É verdade, ó. E aí já fica engarrafado. Já água pra cacete. Já dá pra dar um start já na produção de comida. Pronto. Aí, prioridade máxima aqui, ó. 100% a bateria. 9. E vai secando. Vai secando. Vai secando. Bom, ninguém sufocando mais. Isso é um bom sinal. Pode escavar aqui. Essa área aqui também. Beleza, oxigênio saindo. Seca aqui também. Se quiser, pode secar aqui também. Não dá, né? É líquido demais. Ó, aqui também já tá saindo, ó. Oxigênio. Por que eles não construíram aqui? Ah, tá com o material mais próximo ainda. Peraí, deixa eu passar o caneco do Mauro aqui. Agora vai. Vai, minério de cobre. Aqui já estão produzindo. Beleza, aqui já ligou. É só entregar as algas, gente. Eles estão com prioridade altíssima aí no... Na entrega das algas. Pô, já vai acabar o primeiro... Ah, não acredito que vocês fizeram isso, mano. Para aqui, para. Parou, parou, parou. Entrega a alga aqui pra eles respirarem. Aqui, entrega a alga aqui. Buraco aqui. Sai daí, mano. Sai daí. Tem oxigênio pra vocês. Sai daí, Victor. Vem, vem, vem. Vem respirar. Vem respirar, todo mundo. Deu tempo, deu tempo. Vai, Victor. Pausei. Pausei, porque ele não quer vir respirar. Vai. Deu. Não, alguém morreu. Quem morreu, mano? Carol. Como é que ela morreu, mano? Como é que ela morreu? Tá, vamos ver se foi só um lapso, né? Vamos deixar rolar. Deixar rolar. Ela morreu sufocada, é claro, né? Ah, morreu mais um. Não sei se é possível, não, esse desafio aqui, viu, mano? No começo não foi tão ruim, não. Faz os bloquinhos aqui, já, pra tirar essa alga também. E continua a subida maluca, né? Quatro em quatro aqui, liberando material. Liberando alga. Ó, na hora que chegou no oxilito, eu parei a escavação. Um, nove e oito. Esses dois que morreram aí, não sei não, viu? Me pareceu uma armelada. Vou puxar aqui. Então aqui é dois, quatro... Nossa, o chão aqui tá zoado. Eu achei que eu tinha salvo um e a outra tava morrendo. Ó, parece que agora o oxigênio tá sendo produzido aí pra todo mundo. Já abre aqui também, mano. Já começou, vai embora, ó. Libera esse oxigênio poluído aí. Se marcar, acho que eu vou escavar até o limo, tá? E aí ele já vai soltando oxigênio poluído também. E bora aí, cada um com seus problemas. Aqui pode escavar. Quatro de altura. E eu já posso começar a trocar o chão aqui, ó. Até aqui. Até aqui. É que essa área aqui nem precisa, né? Até aqui. Aqui também. Puxa até aqui. Ó, vai embora. Ó, soterrado, ó. Isso é um perigo. Tira aqui. Morreu dois duplicantes. Eu acho que eles morreram podendo respirar, tá? Porque eles morreram do lado do difusor de oxigênio. Mas vambora. Sem chororo. Venho aqui. Aqui mais quatro de altura. Escava aqui. Certo? Vamos, gente. Roda na rodinha aí. Pausa. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis. Tá? Preciso de mais dois desses. Pra ter oxigênio suficiente pra os duplicantes, né? Pra essa quantidade de duplicantes. Então, eu vou fazer um a mais, né? Pra ter uma sobrepressão de oxigênio. Então, eu vou copiar aqui e vou fazer mais três, ó. Um aqui. Fiz errado, né? Peraí. 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 Tira a foto aqui. Um aqui. Um aqui. E um aqui. E aí eu tenho mais do que eu preciso. Até aqui. E até aqui. Eles se viram. Pra ir puxando o resto. Quatro de altura. E vai embora. Puxa até o limo. Bloquinho aqui. Escava até aqui. E vai embora. Aí. Pronto. Vai escavando essa areia aí. Bom. Oxigênio tá subindo a pressão. Só que a alga não vai durar pra sempre. Inclusive, é uma ótima ideia. Invadir o bioma de limo cedo. Que... Aí eu pego mais alga. Soterrado. Dois. Certo. Beleza. Primeiro ciclo. Já tá indo pro saco. Então, eu tenho oxigênio disponível na parte central da base inteira. Banheiros. Onde eu posso pôr os banheiros de preferência perto do oxigênio, né? Eu preciso de pelo menos 40 banheiros. Pra depois começar de fato a fazer a comida. A comida também é interessante ter oxigênio perto. Vamos fazer o seguinte aqui então. É... Privadas. Quantas cabem? Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos ver. Copiar aqui. Tirar uma foto. Aí é cinco. Dez. Quinze. Vinte. É, vai dar certinho. Vai dar vinte. Vai dar aí aqui. Dá mais... Dá mais vinte. Dá quarenta banheiros. Vamos pegar nessa... Nessa faixa. Deixa eu colocar os blocos aqui. Porque senão eles... Vão cair aqui. Porque é areia, né? Deixa eu já abrir aqui o próximo entrada aqui. Que é quatro de altura. E escavar aqui pra essa água ir descendo. E aí aqui mais quatro. Escava aqui. E vai atrás de comida e outras coisas. Quem estiver no caminho vocês vão pegando. Ó, o banheiro já tá saindo. Né? Cama. Não precisa se preocupar com isso aqui no início. E continua liberando material. Vambora. Quatro pra cá. Abre aqui. Mais quatro pra cá. Não, cloro eu não quero não. Agora eu tô fora. Ó, já tem gente querendo ir no banheiro. Abre aqui. Certo. Passou o primeiro ciclo. Deixa eu dar a pausa aqui. E vamos fazer as rotinas. Caramba, morreu dois duplicantes, mano. Eu tô indignado. Mas vambora. Não vou voltar não. Eu acho que tá ok. Dois pra quantidade que tinha. Tá bom. É... Essa primeira rotina aqui eu já pego já. E já deixo eles... Dois dormindo. E três trabalhando. E aí a próxima. Dois dormindo e três trabalhando. Dois dormindo e três... É... Descansando, né? Dois dormindo. Três descansando. Passa pra próxima. E aqui é... Dois dormindo e três descansando. Passa pra próxima. Dois dormindo. Três descansando. Passa pra próxima. Dois dormindo e três descansando. Não tem problema se não ficar certinho não, tá? É só pra... Liberar aí os cabras mesmo. Né? Pra eles... Usarem de maneira... Mais inteligente aí os banheiros. E aqui eu vou puxar até aqui só por enquanto. E aqui eu tô vendo uma boa possibilidade aqui, ó. Já vou passar aqui o material mais próximo. E aqui nós vamos entrar nesse limo já. Escava aqui. Blocos aqui. É... Acho que já dá pra começar a pensar na pesquisa agora. Deixa eu pausar aqui. Estações... Quantas eu faço de pesquisa? Eu fiz quatro no outro save, né? Eu acho que não precisa muito mais que isso, não. Eu preciso da rodinha de duplicante e de uma bateria pelo menos. Então eu vou colocar dois aqui, ó. Dessa forma. E fazer a mesma coisa. É... Isso aqui gasta bem menos energia, né? Peraí, acho que eu não preciso... Quanto de energia isso aqui gasta? 60 watts. Não? Pô, peraí. É... Uma rodinha alimenta tudo isso aqui, tranquilo. Fazer isso aqui, ó. Cancela. E aí eu vou pôr uma rodinha aqui. E aí eu faço assim, ó. Dessa forma. E... Duas baterias. Começar a pesquisa, certo? E vai abrindo o mapa pra encontrar comida. Passa aqui. Puxa pra cá. Alguém preso? Não. Esses banheiros aqui tão zoado. Vou dar acesso por aqui pra essa água. Deixa eu tirar aqui, que senão eles vão tentar descer aqui pra escavar e vão ficar presos. E aqui é a mesma coisa. Eu vou engarrapando essa água. Bastante flor de seda aqui embaixo. Já tem uma pronta ali pra colher. Tem, inclusive, bastante água. Interessante isso, né? E peraí que a gente já entra na parte da geração de comida. Peraí. Aqui. Quatro pra cá. Só o que eu encontrei aqui. Que bonito. Minério de urânio. Puxa aqui. Certo. Esse aqui é um teste, tá? Esse primeiro vídeo aqui é um teste que... Quero ver qual que é a possibilidade disso aqui ser feito. Eu resolvi fazer o teste gravando. E tem laga-fruta nesse mapa aqui também. É uma boa fonte de calorias, viu? Não pode ser ignorado a laga-fruta. Então a primeira pesquisa que eu vou fazer são as baterias. E depois eu vou já pra parte... Alguém fez xixi no chão. Dois fizeram xixi no chão. Não tem problema. É só secar. Só secar. Vários fizeram xixi, né? Só secar. Só secar. Nossa, mas vários mesmo fizeram xixi no chão. Aqui tem que secar também. Certo? Nossa, o jogo tá lagadíssimo. Não tá nem lagado. Tá lagadíssimo. Puxa até aqui. Esse aqui é um bioma já propício pra começar uma plantação, viu? De laga-fruta. Porque como os doçouros já estão aqui, ó. Eles já vão já limpando já as laga-fruta. Bem interessante. Foi a primeira pesquisa já. Agora vamos para preparo de refeições. Alga. 15 toneladas. Já estão entrando no oxigênio poluído. Ninguém vai ficar preso aqui. E aqui eu vou escavar essa área e vou escavar aqui por baixo também, ó. Aqui. Já vou travando essa água poluída aqui, ó. Na lateral. Tem que ter uma mil calorias. Tem gente comendo lá em cima, folgado. Aqui. Tem duas coisas aqui escondidas. Limpa aqui. Limpa aqui. Mais difusores? Por que não, né? Eu acho que essa galera não vai mijar mais muito no chão, não. Quanto de alga? 20 toneladas. Vai abrindo. Vai abrindo. Oxilito pra caramba aqui. Nossa senhora. É claro que eu vou soltar isso aqui. Abre aqui. E abre aqui, ó. Quatro de altura. Já libera todo esse oxilito. Aspiral de oxilito chama esse geodo aí. Certo. Quando vocês precisarem respirar, vocês respiram. Tá. Abre aqui. Tá presa? Tá presa nada. Trabalhar. Já foi a outra pesquisa. Agora célula eletrolítica. Assim. E aí eu já posso começar a continuar descendo aqui. Pra liberar a parte onde eu vou começar a usar as células. Eu vou ter que fazer as células em duas etapas. Eu vou superpersurizar as células. Mas antes disso eu preciso começar a intercalar a produção de oxigênio das células, né? Abre aqui. Quatro de altura. Pode abrir direto. Não tem problema não. Aí, boa. Dessa forma. Pesquisa atorando. É que esses banheiros aqui ficaram em cima do material aqui que é ruim de escavar. Ficaram em cima do granito. Aí, se não aumentar a prioridade, eles deixam por último. E esse aqui eles nem fizeram. Seca aqui. Escava até aqui. Nossa, bastante água, hein? Beleza. O que mais aqui? Ah, que legal. Olha só. Quem puder escava aqui, por favor. Três duplicantes meus fizeram o favor, né? Fizeram o favor de se prender. Eu tô chegando no meu limite pra fabricar comida, hein? Tô chegando no meu limite. Você nem se vai dar tempo. Ó, sufocando, ó. Tá, tem oxigênio pra eles aqui no meio. Terminou a pesquisa? Terminou. Blocos de malha. Aqui, ó. Perdidaço, ó. O Haroldo aqui, ó. Perdidaço. Sabem o que tá fazendo aí. A pressão de oxigênio que eu tô produzindo aqui no meio tá tão forte que não tá deixando nem descer o dióxido. Aê, pronto. Livrou vocês. Pode sair daí. Escava aí. Depois eu vou escavar aqui já, ó. Dessa forma. E dessa... Ó o bioma gelado aí, já me esperando. Semente já de cogumelo já me esperando também. Abre até aqui. E aqui é a mesma coisa. Minha reta. E abre até aqui com o quarto de altura. Vambora. Derruba já o bioma de limo já de cara. Tô cheio daqui de água na frente. E tá no limite pra começar a produzir comida, hein. Tá no limite. Deixa eu dar uma pausa aqui. Deixa eu pensar. Eu preciso ainda produzir comida. Eu preciso que a área de comida seja uma área segura de produção. Como terminou aqui agora... Eu preciso de blocos de malha em toda essa área aqui pra liberar o oxigênio e passar os gases melhor, né. Porque um gás tá travando o outro aqui nessa passagem aqui. Então aqui iriam blocos de malha. 35 toneladas. Mas antes do bloco de malha... Puxar aqui, ó. Blocos de malha aqui. Aqui. Até aqui. Pegar toda essa área aqui já. Bloco de malha até aqui. Até aqui. Tem que tomar cuidado e tem que sobrar, né. E até aqui por enquanto, ó. Aqui também tem que passar um pouco. Aqui também. Aqui também. E aqui também. 21 toneladas. Aqui também. Bom demais. E aí já começar a fazer agora a parte da cozinha. Fazer aqui. Aqui. E aqui. Né? Daqui pra baixo... Eles que lutem. E fazer a área da cozinha aqui, ó. Mas aí eu vou aumentar essa produção de oxigênio perto da área da cozinha pra não ter problema. Qual que é a minha ideia? São compactadores, né? Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Certo? Aí... É que se eu colocar quatro... O cabo pode quebrar. Né? E o cabo quebrando gera mais uma tarefa pra duplicante vir arrumar. Mas com isso aqui eu posso fazer o mesmo esquema que eu fiz na série passada. Eu vou manter o esquema. Com uma bateria só. E... Três geradores. Dessa forma. E aí... No final... Um difusor. Um difusor no final. Né? O correto era eu tirar um compactador. Mas eu vou arriscar. Quero ver como é que isso aqui vai funcionar. Até aqui. E aí já... Como é que tá a pesquisa? Já vamos liberar aqui a parte da... Lâmpada já pra melhorar essa eficiência na produção da comida. Muito importante. Não pode ser ignorada essa pesquisa da lâmpada aqui no início pra esse desafio. E eu ignorei no desafio passado. Deixa eu já fazer aqui alguns armazenadores. Pode colocar aqui por enquanto. Vou descer isso aqui mais ainda. Dois aqui. Vou descer isso aqui até aqui. Assim. E aí depois eu tiro essa parte de cima pra eles não se prenderem. E aqui é prioridade alta. Essa construção aqui é prioridade alta. Eu tenho três duplicantes morrendo de fome já. É possível? Putz, até é porque tem bastante comida ainda aqui. É que eu não desci pra pegar. Mas se tá morrendo de fome dura mais um ciclo. Aqui pode trazer todas as sementes pros pacu não ficarem comendo. Traz as sementes pra cá. Certo. Eu deveria ter começado a fazer a comida no ciclo anterior. Mas agora já foi. Vou fazer aqui a comida. Esse oxigênio vai começar a pingolar por aí. Porque eles estão fazendo blocos de malha já. Certo. Aqui eu vou produzir mais oxigênio ainda. Por causa do limo que tá caindo. E ir pegando essa alga também. Não quer demais. Aqui no começo principalmente. Aqui é barra de lama. Ilimitado. Sub-8. Tem algumas garrafas já feitas. Bastante água nessas garrafas. Vai me ajudar bastante já pra iniciar as barras de lama. Fez a pesquisa. Agora, meus amigos. Tanto faz, né? Fazer a parte aqui da... Dos gases também. Eu já faço supercomputador. Mas não tem pressa no supercomputador, não. Não tem nem porquê. Tá preso não, né, filho? Tá preso. Tá presaço. Tem gente espirrando já. É verdade. O problema aqui de ter morrido alguém é o luto, né? A hipotermia, o espirro. O luto é um problemão. Deixa eu aumentar a prioridade aqui dessas... Essas rodinhas de duplicante, né? Que não pode faltar oxigênio. Prioridade máxima aí das rodinhas. Sufocando. Ah, meu Deus. É ele mesmo. Pode parar, filho. De trabalhar e vem respirar aqui embaixo. Aqui, ó. É que não dá pra ele sair mesmo. Bora dar. Sai daí. Sai daí que eu mandei você sair. Deixa eu pausar. Pera aí. Tem que pausar. Deixa o jogo se reestruturar. Aí, pronto. Agora eu posso soltar a pausa. Vai, Hugo. Meu Deus do céu. Não vai, gente. Não dá pra completar esse desafio, não. Aí, ó. Aí, ó. Olha aí. Olha aí. Respira, maldito. O jogo nem entendeu ainda que ele chegou aqui, ó. Olha lá. Morreu. Não dá. Não tem como. Não vai dar, não. A não ser que eu fique pausando toda hora. Puxar aqui. Vocês viram ali, né? O que aconteceu? Teria que ficar pausando o tempo todo pra isso não acontecer. Caramba, mano. O cara entrou dentro do oxigênio e morreu. Quanto de alga? 18 toneladas. Ainda tem bastante pra ser removido aqui. Mas agora eu fiquei curioso com relação à comida. Se é possível produzir essa quantidade absurda de comida aí. Aí tem aqui. Aí eu vou tirar uma foto e já passar pra próxima. Aqui. Aqui. Prioridade máxima. E largo o braço nessa construção também. Caramba, que sacanagem, né? O cliquante entrou no oxigênio. Oito morrendo de fome. Acho que não dá, não. Teria que tentar mais vezes, é claro, né? Isso aqui é só a primeira tentativa. Aqui. É isso aqui mesmo que eu quero. Pior que não tem jeito pra começar a alimentar os paus, que seria uma ótima fonte de calorias. Eu preciso do supercomputador. E pra analisar com o supercomputador, eu preciso do primeiro ponto de duplicante já pra ser disponível. Aqui, ó. O alimentador onde tá. Precisa da pesquisa do supercomputador. Precisa da pesquisa avançada. Ele bem limitador esse começo aqui. Puxa aqui. E aí eu já ia começar a fazer as células daqui pra cima, provavelmente. Mudaria aqui, ó. E aqui. E já botaria umas células pra trabalhar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Né? Pra iniciar, já é alguma coisa. Vai queimar os óculos do duplicante? Vai. Mas aí é problema deles, né? Deixa eu ver. Libera já o carvão. Prioridade alta aqui. Oxigênio tá espalhando até que bem. Ó. Se liga só. Eu vou pausar, ó. Pausei. Vamos ver o tempo que demora pro jogo entender tudo, ó. Ó, tá vendo? Tudo se movendo. Olha lá. Ó. Ainda tinha... Ó, tem coisa se mexendo ainda aqui, ó. Aqui, ó. Duplicante ocioso, ó. Tá vendo? Eles tão pegando as tarefas, ó. Olha lá. Com o jogo pausado, ó. Dezenove, dezoito, ó. Dezenove, dezoito. Dezessete. Dezesseis. Quinze. Quatorze. Treze. Ixi, dá não. Parou, ó. Estabilizou completamente. Aí eu posso soltar a pausa agora. Quer dizer que tudo vai acontecer no tempo que deveria. Aí, ó. É muita loucura, mano. É muita loucura na tela ao mesmo tempo. Não dá. E eu precisaria continuar descendo aqui, né? Pra trazer essa água toda aqui pra baixo, ó. Então eu teria que aumentar essa prioridade aqui, ó. Porque a ideia é continuar descendo. Até onde tiver que levar essa água. Sufocando. Ah, não. Mas dá pra sair. Aí, tá vendo? Tô respirando limo aqui, ó. Um bioma de limo derrubado no ciclo 3. Aí não, pô. Você tem que construir a bateria, pô. Copia. E cola. Aí, pô. Faz a bateria, que senão você vai ficar rodando aí nessa rodinha aí pra sempre. Morreu mais um. Do que que morreu? Aí já é fome, né? Agora. Não, não pode ser fome ainda. Tem duplicante morrendo sufocado. Pera aí. Deixa eu pausar aqui. Onde que é? Ah, caíram. Caiu, ó. É, então, galera. Putz, eu acho que é possível, mas teria que ficar pausando o tempo todo. O jogo não consegue processar as informações a tempo. Talvez seja possível. Talvez seja possível. Daria um baita de um trabalho, mano. Daria muito trabalho. Mas um talvez gigantesco. Tá? Com aspas muito grande em volta. Olha, os duplicantes aqui tudo parado, mas tem trabalho pra fazer, viu? Não é porque não tem serviço, não. Inclusive, ó. Toda essa construção das escadas aqui tá disponível. E aí, continua subindo aqui. Continua subindo aqui. Continua subindo aqui. E vai embora. Joga esse hidrogênio lá pra cima. Aí, ó. Já tá saindo mais uma fiada de produção de comida. Aí, do outro lado, eu repetiria, né? Um, dois, três. Isso aqui é só pra definir espaço, tá? Três, quatro. Uma bateria. Certo mesmo é construir pausado, né? Um, dois, três. E oxigênio lá na ponta. Assim. Bom, pelo menos o oxigênio eu consegui, né? O oxigênio é possível. Eu achei que não seria. Até aqui. E aí, aqui é a prioridade máxima da construção. E aqui eu tiro a foto. Tem 101 morrendo de fome. Não dá, não. Ah, mas não dá mesmo. Aqui. Vai cair areia pra cacete, né? É que eu também não peguei toda a comida que tinha disponível no mapa, né? Sejamos francos, tá vendo? Tinha muita comida aqui embaixo ainda. Eu deveria ter focado um pouco mais em... Em escavar o mapa inteiro. Vamos dar uma pausa aqui. Ver quanto tempo demora pra estabilizar. Olha isso. O jogo fica maluco. Foi? Não, ainda não. Ainda não estabilizou. Tá dando mais ou menos uns 10 segundos de tempo de diferença, né? Tempo de simulação. Ó, agora... Não, não estabilizou ainda. Acho que agora foi. Seis duplicantes ociosos. Aí, agora foi, ó. E aí agora sim o jogo entendeu de novo o que tem que ser feito. Deve estar quente pra caramba aqui já. Não, ainda não. Preciso começar a produzir comida, então, no ciclo 2. Não é no 3. Não é igual no sem duplicantes. Sem duplicantes dá pra produzir no 3. Aqui tem que produzir no 2. E vocês vão morrer, né? Cancela. Cancela aqui. Descabe essa areia aqui pra mim pra eles descer, por favor. Eles não estão conseguindo descer. Tem alguma coisa no caminho que tá proibindo eles de continuarem a construção? Escava aqui. Escava aqui. Dois morreram aqui, né? De ter caído aqui dentro aqui, ó. Um morreu sufocado, cheio de oxigênio. Essa foi a melhor de todas. Abre aqui. Abre aqui. Vai ganhando acesso. Abre aqui. Vocês estão trazendo sementes pra cá já? Estão. E aí traz pra cá a alga, né? Então o Pacu fica comendo a alga ali. Infelizmente não tem mais duplicantes que vem com o traço já de pesquisador. Tinha, tá? Teve uma época que duplicante podia... Tinha a chance ali de vir... Era... Eu não lembro qual que era o nome do traço. Mas ele já vinha com o ponto já de pesquisa inicial. Tinha dois, na verdade. Era o de pesquisa inicial. E o segundo, né? Tinha dois pontos que eram possíveis ter. Mas aí eles removeram. Eles removeram sem avisar, tá? Não teve nenhum patch que tava escrito que tinha sido removido. Mas eles realmente removeram. Quer dizer, acho que eles não removeram do jogo. Tá no jogo ainda esses traços. Mas só não tá mais ativo. Então deve ser por isso que não saiu em nenhum patch. Ó, se começar a produzir comida no ciclo 3, ó. Não tem como, ó. 93 duplicante morrendo de fome. Tem que ser no 2. Talvez seja obrigatória aí a primeira mijada no chão, né? De... Cadê? Cadê minha alga? Já sumiu a alga daqui. Vamos ver quanto de alga tem. Eu já vou finalizar, tá? É só mais um teste mesmo. Só pra vocês verem como é que é iniciar com 200 duplicantes. E eu também ver, né? Alga... 14 toneladas. Já deletou minha alga, já. E aí eu já começaria a produzir aqui, ó. Com esses caras. Morreu mais um. E agora começa a morrer duplicante de fome. Provavelmente os estômago... Os boca nervosa, né? Provavelmente os boca nervosa. Morreu sufocado aqui. Não sei por quê. Né? Ele conseguiria descer. É... A quantidade de duplicantes que tem. A quantidade de tarefas, né? Tá influenciando demais na velocidade da simulação. E eles não... Realmente não tá dando tempo deles fazerem as tarefas. Esse tá sendo o maior problema. Eles tão ficando muito tempo parado. Com tarefas disponíveis pra serem feitas. Inclusive aqui, ó. Eu coloquei prioridade 9 aqui na construção da escala. Ah, tá. Já sei por quê. É por causa do material mais próximo. Eu não marquei. Aqui, ó. Não marquei. Agora eles fazem. Tinha esquecido. Eu só marcou metade. Por isso que eles não continuaram descendo aqui, ó. E eu teria achado mais comida. É. Vivendo e aprendendo. Bom, tá bom. A primeira tentativa tá bom. Eu tento de novo depois. Né? No momento mais oportuno. Mas eu vou ter que ficar pausando muito. Pra que eles entendam as tarefas. Mas até o ciclo 4, né? Perdi aí... 11 duplicantes? 11 duplicantes. Né? Desses 11... Todos morreram sufocados. Não foi? Foi. Não tem como morrer de fome ainda. Só porque eu falei, ó. Morreu por falta de comida. Só porque eu falei. Zero calorias, ó. Ah, tá vendo? É um boca nervosa, ó. Mudança por ciclo, ó. Menos 1500 calorias. Então era um boca nervosa realmente. Soma de sem fundo, né? Boca nervosa é reação. É estômago sem fundo. Mas beleza. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido. O jogo fica muito lagado. Mesmo na velocidade lenta. Mas foi bom pela experiência. Né? Valeu aí. Ó, tá morrendo o duplicante ainda. Tá diminuindo a quantidade de duplicante com fome. Mas se for pra dar certo, tem que começar a produzir no ciclo 2. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê numa próxima tentativa. Valeu. Falou. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí